Imagine você, comprar seu Caju Cap por apenas R$ 10,00 e ganhar R$ 7,00. Foi o que aconteceu com o Seu Manuel, da cidade de Pirambu. Olha ele na foto, não pode estar com a gente. Ele é o grande contemplado do segundo prêmio R$ 7,00. E o Lohan Lima conversou com o promotor pé-quente. Exatamente, Rogerinho. Eu estou aqui na Praça da Matriz de Pirambu, ao lado do promotor pé-quente Vitor, que vai falar como é que faz para adquirir o Caju Cap com ele. É isso mesmo, é só chegar aqui em Pirambu, na entrada da cidade, na feira do Pirambu todas as sextas e com a caravana da sorte pelas ruas da cidade. Ou então ligue no meu telefone 799-9892-2330 e vem ser o próximo contemplado. Que maravilha! Essa semana foi a vez do Seu Manuel. E na próxima semana pode ser você, Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos!